Portugal vs Brasil de músicas do Rei Leão da Disney Exatamente o que vamos ver no vídeo de hoje Boas pessoal tudo bem com vocês? Bem comigo que está tudo ótimo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo destes de reagir a músicas E desta vez vai ser só músicas do Rei Leão Mas se vocês gostam deste tipo de conteúdo e eu a reagir a músicas de Portugal vs Brasil Vem aqui em cima no i que vou deixar lá uma playlist onde vocês podem ver mais vídeos como este Por isso quando acabar este vídeo vai lá ver estes vídeos Mas sem mais de longas, bora lá começar Em primeiro lugar eu quero agradecer que metade das músicas, pelo menos duas músicas A pessoa que me deu a ideia de fazer estas músicas foi o Detonador450 Que comentou no anterior vídeo e eu decidi fazer Por isso toda a gente pode fazer isso Se vocês querem que eu reajam a uma música especifica Digam aqui em mais nos comentários que eu faço o vídeo, é claro Mas bora lá, vamos ouvir a música Somos 1 de Rei Leão 2 de um português de Portugal Só para avisar que eu nunca vi Rei Leão Eu ainda não vi nunca Já vi já, já vi o primeiro filme quando eu tinha 5 anos, mas o 2 eu nunca vi Tenho de ver, ok? Nem a versão original eu vi, ok? Tenho de ver Bora lá, já está a começar a música E esta música só tem letra Não tem vídeo Que triste Eu gostava de ver o vídeo Com as novas vais tu ver Eu não sei a música Mas depois vais dizer Não percebi Não percebi Só estou a ler aqui Por isso vou cantar No teu jovem coração Vives na confusão Já compreendi Já compreendi Já compreendi Hás de sobreviver Pois apoio tu vais ter Os entraves nós vamos vencer A teu lado estarei Que orgulho sentirei E a força está em sermoso E a força está em sermoso Já ouvi esta parte em algum estúdio Não sabia que era esta música mas já ouvi outra parte Que fofinha Que fofinha Que fofinha Parece-me a voz de uma cantora portuguesa Afar a carreira que em fundamento já faleceu Parece-me a música dela A voz dela Afiar do coração Buscar paz e razão Ai quem sou eu E ainda tu vais crescer Maus momentos Hás de ter Buscando a paz E a verdade Sempre há soluções Nas piores situações Temos força Porque somos Somos um Somos um Somos um Sempre um Somos um Somos um Somos um Somos um E eu como a Terra e o céu O sol traz a felicidade Neste reino É einzige E um dia será Eu E a força Estai Sempre Somos um Somos um Somos um Não vê essa parte? Já acabou? Acabou... Ok, a música é bastante bonita, bastante linda mesmo, a letra e tudo Mas agora vamos ouvir em português do Brasil Que tem o mesmo nome que é Somos Um Oh... Aquilo é aqui a Nala? Não sei quem é aquela gajo Esta aqui é a Kiara? Eu acho que esta é a Kiara, não? Eu lembro-me de ver em algum sitio que esta era a Kiara Parece a Kiara Ou é a Kiara ou é a Nala? Não sei quem é a Kiara ou quem é a Nala, eu confio É Kiara! Acertei! Poderia ter sido morta Mas pai, eu, eu não queria deslober Se eu digo isso, é porque eu te amo Ok, eu quero ouvir a música, não estou a falar-te Eu sei Vai dar a música? Ok, resolve a música Você deve compreender Que nem tudo vai ser Só diversão Pois um dia, meu amor A tristeza e a dor A tristeza e a dor Uau Também virão Uau Mas nós vamos ficar Juntos em todo lugar Toma a Kiapa Quando não há caminho Algo Toma a Kiara não estou com frio É música Vai nos seguir Então vamos descobrir Então vamos descobrir Somos mais do que mil Somos um Somos um Somos um Para aprender Só queria viver Uau Como eu sou Sigo o meu coração Ou escuto a razão Meu Deus Pra onde vou Mesmo quem já morreu Quem você nem conheceu Nos segue Pois nós somos um Na alegria Ou na dor Nossa força É o amor É só ver Para crer Somos um Somos um Somos um Somos um Somos um É todos nós Somos nós Somos nós Somos nós Somos nós Todos nós Somos um Numa só direção Temos um só coração Não temos mais medo algum Somos um Você vai conseguir A coragem Pra seguir Então vai descobrir Somos um Somos nós Somos nós Somos nós Somos nós Somos nós Somos nós Acabou Muito fofa Muito fofa a música Eu estava com uma cara tipo de Não, não, não Porque vocês sabem que eu faço assim com pontos Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou dizer que Ganharam os dois pontos Eu achava que isto era impossível acontecer Mas eu não vou conseguir decidir por um Porque todos os pontos As músicas são totalmente diferentes A letra da música é totalmente diferente em português de Portugal E em português de Brasil é totalmente diferente Pelo menos a maioria é diferente a letra da música A voz Também tem essa voz de gostar as vezes mais de português Desta vez não, desta vez as duas vozes Português de Portugal e as de português de Brasil As duas combinaram muito com eles os dois Tipo, então eu não tenho nenhum ponto onde eu diga que uma música é pior que a outra Eu não tenho nenhum ponto Isto dá-me raiva Talvez eu pudesse dar a esta porque esta aqui A do português de Brasil Deu-me arrepios Mas eu agora não sei se estava com frio ou alguma coisa Mas as vezes quando a música é muito coisa dá-me arrepios Ok, tem essa sequência Mas dei-me arrepios mesmo assim, não vou gostar de escolher entre uma a outra Vai ser ponto para a duas, não quero saber Calma aí pessoal, antes de continuarmos o vídeo Se vocês estão gostando do vídeo deixem o vosso like Inscreva-se aqui em baixo no canal se ainda não se inscritos Ativem esse tipo para ficarem ligados nos próximos vídeos que eu postarem aqui no canal Ando compartilhem com vossos amigos, comentarem aqui em baixo se acharam Seguirem no instagram para ficarem ligados no que eu posto lá Além de ficarem ligados aqui no canal às tardes e domingos Às seis da tarde de Portugal aqui agora para o próximo vídeo Mas então pessoal, bora continuar o nosso vídeo E agora vamos ouvir a música Hei de me vingar do Rei Leão 2 também Em português de Portugal Ok, bora lá Já estou a antecipar O nosso glorioso regresso Eu conheço esta voz portuguesa de algum sítio Poder Mas eu não quero Uau Eu conheço a voz desta, desta Senhora de algum sítio Conheço a de algum sítio Eu conheço a voz Aqui ficarás Eu nunca ouvi a música mas eu conheço a voz Tu vais ter um matelão Vais ter pois um rai Uau, estes aqui são uns maus né? Boa noite doce príncipe Amanhã vais começar a treinar a sério É que má Uau Ah, estou a arrepiado A tremer Pois eu tenho um inimigo E fico a ferver Mas ainda há esperança Pois as coisas vão mudar Vai haver uma vingança Só assim vou descansar Uau Simba É o Simba É o Simba É o Simba Uau 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 Segar já foi, mas ir ainda é Contigo ficarei Sem piedade, eu quero ver-te Com a força para lutar Estava lá arrepiando essa parpara Dorme meu patife Aliás, dorme lá meu bem Tu vais ser um matulão Ok, eu conheço A voz de quem está a dobrar A dublar esta personagem Eu conheço de algum sitio, é muito linda a voz Eu sei que é de uma, parece-me ser de uma atriz Que eu conheço, e a atriz está-me na cabeça, mas eu não sei o nome Eu não sei, mas eu conheço, mas ok Agora vamos ver a mesma música em português Do Brasil, mas que tem outro nome O nome é Música no Ar, ok Vamos lá ouvir essa música Vá dormir meu couro Hora de sonhar Pois quando você crescer Rei vai se tornar Eu estou fodido Estou fodido Boa noite meu pequeno príncipe Amanhã seu treino se intensifica Exilada Perseguida Condenada Sem defensa Quando me lembro de Simba Eu vivo um pouco tensa Mas eu tive um lindo sonho Que eu gosto de lembrar Para alguns talvez medonho Mas me ajuda a descansar A voz de Simba a morrer A voz de Simba a morrer Sua filha a se contorcer Sua leoa a gritar É música no ar Essas pedras no caminho Eu já tentei esquecer Eu já tentei esquecer Sei que isso é mesquinho Mas pra que deixar liber Pois agora tem alguém Com quem Simba quer brincar Uma guerra que já vem E que vai ser te matar A melodia do peito Eu estou fodido Contraponto do horror A sinfonia vai tocar Música no ar Scar se foi Mas ira está aqui Pra te ensinar Não levas Parte da vingança Não faz isso Não faz isso Isso está mal Pius Toma seu moleque Ok Eu estava outra vez com aquela cara Vai ser muito difícil escolher A letra A letra é diferente Outra vez Tem um pouco a ver Só que não tem assim tanto a ver a letra É diferente E a voz também combina muito Mas Eu tenho que decidir Eu vou dar um ponto A Portugal A português de Portugal Vou dar um ponto Ok Dois a um Por um simples fato A voz Só pela voz Porque aquela voz Deu-me arrepios A voz de português de Portugal E eu lembro-me Alguma coisa da minha infância Tem assim Desbloqueou-me a memória Mas isso é porque eu ser português Não é de Portugal E isso desbloqueou-me Alguma atriz Que tem essa voz Alguma pessoa que eu conheço E isso despertou-me assim Um sentimento forte Mas as duas vozes combinam muito Por isso está-me a ser muito difícil escolher um Mas eu vou escolher português de Portugal Lamento E agora para fechar com chave de ouro Vamos ouvir O ciclo da vida Do Rei Leão Acho que é o 1 Ok? O ciclo da vida Essa música de Que mete o cima para cima Ok? Vamos ouvir essa música Vamos começar por português do Brasil É o Rei Leão Estou música muito na minha infância E aí Vamos começar a cantar bitnnhá Minha manhã Minha manhã Vim começar a cantar só esta gajo Acho que é uma pessoa de Portugal, não é Brasil Ah Uau, é bom Como filha Há mais coisas pra ver Mais que a imaginação Muito mais pro tempo permitir E são tantos caminhos pra se seguir E lugares pra se descobrir E o sol agirá Sob o azul deste céu Nos mantém Neste rio a fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e emoção Pela fé e o amor Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo Do que a música Ai A música é muito linda Rei leão Todas as musicas são tão lindas Meu Deus... Eu não sei Tenho de ver os filmes outra vez O 1 que já vi e o 2 que tenho de ver A música dos filmes são lindas Lindas Mas ok vamos agora ouvir O ciclo da vida em português Portugal Posso cantar? Posso cantar? Posso? Pode Está igualíssimo Oingá 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 Preciso d'água Andá lá, começa! O que é isso? Muitas coisas à espera E locais que queremos desventar É o sol a brilhar É o azul deste céu Que mantém este rio a fluir Eu sigo-vos ao fim Quem nos guiará O que? Isto é muito injusto Te encontrar O nosso caminho Neste ciclo Posso acabar o vídeo por aqui? Eu não preciso dar pontos para não Posso acabar o vídeo por aqui? Já reagir às músicas Não preciso da minha opinião Quem é que quer saber da minha opinião? Ninguém! Ninguém quer saber da minha opinião nestes vídeos Vocês não sei se viram Minha carne durante este vídeo todo foi TÃO FURRIDO Eu vejo-me obrigado a escolher um mas eu não consigo escolher um As vozes As vozes das pessoas que cantam a música São as duas tão bonitas As músicas Letra da música Todas as músicas Não importa a língua Tocam num lugar tão profundo Tão lindo Eu acho que é o melhor filme da Disney Eu acho que podemos categorizar Ray Leão Como o melhor filme da Disney Pelo menos Eu não sei Não sei Não sei o que dizer Ok Eu vou escolher um Eu gostei mais Do que o Guedes do Brasil Porquê? Não faço ideia Arrepiei-me Vai ser esse o seu critério Mas estou fudido Vai ficar 2 a 2 Vou dar empate Azar Empate ficou 2 a 2 Ninguém ganhou Deu empate Ok? Eu nunca imaginava que isto ia acontecer Eu não sei explicar E uma aqui embaixo dos comentários O que vocês acharam da música Mas são tão bonitas São as duas tão bonitas Não vai dar Esquece Tchau Tchau Tchau